Não se pode negar, isso realmente não se pode. E é fato que o presidente Bolsonaro, independente de suas verborragias frequentes, o cercadinho do Alvorada, desde que assumiu, virou alvo dos mais variados e inusitados ataques. Inclusive, antes de assumir, levou até uma facada. Não se pode negar também que, em muitos casos, ele foi o estimulador desses confrontos. Mas, independente de apoiar ou não apoiar o presidente, é visível uma campanha barulhenta e diária visando despejá-lo do Planalto. É visível isso. É toda hora. E essa pressão vem de todos os lados. De governadores sedentos pelo cargo presidencial, de ministros do STF impondo suas preferências ideológicas em detrimento da Constituição, de parlamentares limitados na dedicação ao país, mas extremamente ativos nos projetos pessoais e assim vai. Enquanto as atenções se voltam para o relatório da CPI, que será acompanhado agora por uma frente parlamentar que vai ser criada para dar continuidade ao palanque, no Tribunal Superior Eleitoral começa a ser organizado o julgamento da chapa Bolsonaro-Morão. Tentaram de tudo e continuam tentando. Agora querem caçar por crimes de abuso do poder econômico e também por uso indevido das redes sociais. Há, inclusive, um segmento da imprensa que já se antecipou afirmando que há elementos técnicos para a cassação da dupla Bolsonaro e Mourão, vão tirar os dois direto. Por outro lado, há argumentos, vão tirar ou estão tentando tirar, né? Por outro lado, há argumentos da falta de condições políticas para o avanço desse julgamento que já está sendo movimentado nesse prédio maravilhoso aqui lá de Brasília. Mas trata-se de mais uma tentativa paralela às ações visando minar o governo. Tudo é nutrido a ataques revelando de forma indiscutível o desconforto de ver no comando do país um político, às avessas do establishment, que tenta retornar ao controle absoluto do Brasil. Esse julgamento está entrando em cena e, na hipótese de se concretizar, assume a presidência da República o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e ele assume até o final de 2022. E o bombardeio prossegue.